Olá galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA Ultimate Team galera Hoje nós vamos abrir um pack, mas antes de abrir esses packs não posso deixar de falar da promoção que está rolando Da parceria entre Gol, FIFA Brasil e Crocodilo Games galera Se você ainda não está participando, tem Playstation e está assistindo esse vídeo É a hora de você participar lá da promoção da Crocodilo Games e Gol, FIFA Brasil É muito fácil participar galera, é só ir lá na fanpage da Crocodilo Games, dá o seu curtir É só ir lá na fanpage da Gol, FIFA Brasil, dar um curtir também Os links das fanpages estão aqui na descrição É só ir lá dar um curtir nas duas páginas e compartilhar o link da promoção que está lá também Você vai estar concorrendo a esse cartão aí da Playstation Network Que você pode fazer o que você quiser com esse cartão Você pode comprar FIFA Points, você pode comprar música, você pode comprar aquele joguinho que você queria Tudo com esse cartão, mas para participar você tem que ir lá na fanpage da Crocodilo Games e na fanpage da Gol, FIFA Brasil Dá o seu curtir que você já vai estar automaticamente participando Beleza galera, vamos direto aqui para o nosso vídeo abrindo packs aqui Eu abri 5 packs daqueles packs de 25 mil coins galera Eu abri 5 packs e eu estava em busca desses jogadores que vocês estão vendo na tela aí galera Os jogadores da liga italiana que mais interessavam para mim era o El Charay Eu não sei se é assim que pronuncio o nome dele É o Balotelli ou o Buffon galera, eu não sei quais, para mim esses são os 3 melhores jogadores Tem o Cavani ali que é bom também, mas eram os jogadores que eu mais queria tirar Eram aqueles 3 ali para colocar no meu time italiano E nós vamos direto aqui, nós podíamos tanto abrir essas cartinhas com 25 mil coins Ou 350 FIFA Points Lembrando que nessas cartinhas vem 12 jogadores, só jogadores e vem 3 jogadores raros A primeira cartinha que eu abri aí, espetacular Veio logo esse jogador aqui, prata, o MT Liga Aí liga mesmo, MT Liga, liga mesmo E aí veio o Benítez, fraco pra caramba E o Diolfe Um amigo meu falou para mim, eu não sei se foi um amigo meu ou alguém lá no Facebook Que deixou um comentário para que eu testasse esse Diolfe Porque ele tinha um overall baixo, mas era um ótimo jogador Tinha um drible muito legal e corria demais Depois eu vou testar, eu já até mandei ele ali para o meu clube E para vocês que estão acompanhando aí, eu ainda estou atrás daquela conquista Do que o clube chegue no valor de 85, 80 milhões de coins galera Vamos lá abrir direto mais um pack aqui Gastando mais 25 mil coins ali galera Vamos ver quem que veio aí nessa cartinha Percebam que nessa cartinha não veio ninguém de interessante Veio o Wilshere Muito... Eu não sei porque o Wilshere, ele tem um overall tão baixo aqui Ele é um jogador ótimo galera Assistiu um jogo do Arsenal todo dia Mas ele deitou e rolou Joga muito esse Wilshere Eu não sei porque que ele está com um overall tão baixo aqui No FIFA Ultimate Team Outra coisa galera Hoje eu fui até o shopping E eu comprei o FIFA para PC Vou testar o FIFA para PC Eu comprei o FIFA para PC Estava apenas R$29,90 galera Você que está assistindo aí Joga com os joguinhos piratas Não consegue jogar online É a sua chance Custa R$29,90 galera Olha que beleza galera Nessa cartinha Veio o Piquet Que beleza O Piquet aqui na Xbox Live Deve valer uns entre 5 e 6 mil coins E veio mais um Chielline galera Olha lá O Chielline eu já tenho Eu vou mandar ali Mas percebam a contradição ali Nos valores O overall do Chielline é 84 E aqui no Xbox Live ele vale 16 mil coins E o Piquet que tem o overall 86 Vale 6 mil coins Vale 10 mil coins a menos Vai se entender né galera Esse FIFA Ultimate Team Ainda tem algumas coisas Que precisam ser melhoradas Pois os jogadores Quanto mais velocidade Mais valiosos Eles precisavam mudar isso aí Porque nós não podemos Qualificar um jogador Pelo tanto que ele corre né Porque se não O Zain Bolt aqui Ia ter o overall 98 Ou 99 né galera O Zain Bolt A fera amigo O raio Percebam que veio outro De Wolf aqui Sensacional De Wolf Tá vindo direto Veio o Diego Souza As cartinhas não tão vindo Mas lembrando vocês Que daqui a pouco eu vou testar Eu só preciso ver um tutorial galera Se alguém tiver um tutorial aí Que explica como que se faz Pra conectar o controle do Xbox No PC Ia me ajudar demais Pois eu não ia precisar Comprar um controle Pra jogar no PC Pois Como todos Como eu falei ontem pra vocês Vai rolar um campeonato Só de Youtubers Galera Um campeonato só pra Youtubers Ontem eu recebi Uma mensagem Privada Aqui no Youtube Do Encanador Chapado E eu Falei pra ele Que eu tinha o maior prazer De participar Pois Eu Quando eu comecei A fazer vídeos no FIFA E esse pessoal Encanador Chapado Pulga Eles já estavam fazendo Há muito tempo Beleza galera Vai ser um prazer participar Só que eu preciso Arranjar um jeito De configurar o meu controle Do Xbox Aqui no PC Eu ainda não procurei Os tutoriais Mas se alguém tiver Um facinho aí E sabe como é que faz Favor me mandar Galera Como vocês viram aí Veio só aquele pack lá Que veio o Piquet E o Chielline Nesse Nesse pack Nesses packs De 25 mil coins Do Happy Hour Que deve estar disponível Ainda aí pra vocês Se você gostou Desse vídeo Se você gostou De alguma informação Aqui Se você gostou Da promoção Que você viu lá Não esquece De deixar aquele Seu curtir Aqui pra gente Se você Ainda é novo Aqui no canal É o primeiro vídeo Que você está vendo Aqui Não esqueça De ir aqui No Youtube Aqui embaixo Clicar no botão Inscrever-se Pra receber Os próximos vídeos Da Crocodilo Games E as próximas promoções Também Porque aqui Na Crocodilo Games Nós premiamos Quem assiste Os vídeos Beleza galera Um abraço Pra vocês Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau